Música Coreografia Frevo é atemporal Coreógrafo Bruno Henrique A palavra frevo ela não nasce de imediato ela nasce da palavra freveduro é uma confusão de dança é uma confusão o freveduro vai indo esse freveduro às vezes tem os seus momentos de maior intensidade, talvez na praça, quando a banda parava e com o tempo a palavra freveduro foi surgindo o gênero ou seja, o que era o frevo? era aquela música tocada nessa situação de confusão quando você vê o frevo de longe seria aquela mudidão que só me desce a medida que você vai se aproximando daquela multidão você vai que ela continua descendo e subindo mas você vê que tem os corpos a ver que não é muito igual quando você entra dentro dessa multidão não tem dois corpos iguais não é uma dança cíclica não está todo mundo fazendo um passo igual é todo mundo obedecer o espírito de uma música um ritmo de uma música mas deixando seu corpo fluir à sua maneira mas é claro que esse fluir tem também um universo coletivo é comum esse universo coletivo comum são os passos como é que eles foram se organizando é difícil a gente saber mas eu suponho que de um movimento que um capoeira fazia que era interessante e outro reproduzia o terceiro fazia aquele movimento que aquele também reproduzia na medida que o tempo vai passando alguns vão se cristalizando vão se decantando vão sendo coletilizados então dessa maneira vai surgindo um conjunto desses passos de passos que são comuns a todos mas que na mão de cada pessoa ele é realizado de alguma forma diferente E aí Amém. 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 Amém.